agora temos fiquei triste porque o áudio preto que eu tinha ele tinha tudo no carro gente tudo não faltava nada nesse carro todas as peças até essas pecinhas aqui vou mostrar pra vocês essas pecinhas aqui que fica aqui e essa porta é que está suja não limpei não ainda não as quatro portas do preto tinha essas pecinhas aí são as pecinhas de encargo enfim pra resumir o carro era todo completo não faltava nenhuma peça o porta copa funcionava mano aquele áudio a3 ele funcionava tudo 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 né enfim esse aqui já deixa a desejar muita pecinha faltando muita coisinha assim que já foi mexido ea a pessoa que mexeu não teve não teve tanto cuidado acabou perdendo enfim a gente sabe que isso é um áudio a3 2001 não é fácil não tem canto assim você comprar as peças dele então quem tem esses carros gente toma cuidado toma cuidado porque um carro desse eu vou falar uma coisa pra vocês um carro desse em bom estado ele vale uma grana fica esperto aí quem tiver principalmente o modelo manual né modelo manual 125 cavalo ele já vale um dinheirinho hoje em dia mas o 150 manual é o é o procurado sendo que o 150 galera é a maioria deles são automático né e aí tem aquele problema do automático enfim sem zoada pessoal faz o uso da swap para manual e preparo o carro faz os upgrade stage 1 stage 2 aí o bicho com veneno mano mas aí o assunto aqui é outro né quem tiver nessa configuração tá valendo uma grana aí vocês sabem do que eu tô falando né mas esse aqui infelizmente ele eu sou doido mesmo me juiz é pouquinho vamos lá para vocês aqui eu ligar aqui a escurão tem um somzinho né não veio com ele mas tem um negocinho aqui que já tô vendo o que aparentemente tá de boa que tá ferrado e ainda tem o sub e não sei se está funcionando tá feio para caramba e aí fui tirar aqui a a bichinha do do farol né o o o encaixe aqui e pra minha surpresa cadê a bomba do vácuo e cadê fica aqui a bomba de vácuo cadê e aí tá danada eu tô com um problema no alarme desse carro gente ele tá e tem dois a lá esse carro tem dois a lá não me perguntam não nada porque eu não sei de nada dois dias que eu tô com ele não sei de nada não tô sabendo eu tô descobrindo com vocês aqui tem dois a lá não praticamente igual não sei porque tem dois mas tem dois e aí é o seguinte o a3 para quem não sabe fica sabendo para quem sabe pulei um pouquinho a bomba de de o alarme dele as travas do carro juntamente com o alarme tal etc fica numa bomba de vácuo essa bomba de vácuo fica ali atrás perto do subwoofer do carro e subwoofer original do carro veio nele etc etc não tirei vou descobrir como é que tá a situação já já essa bomba de vácuo tinha no preto e foi uma coisa que eu estranhei quando peguei esse carro aqui que travei destravei não fez a zoadinha que zoadinha é essa ele faz um barulhinho ali atrás você escuta você consegue escutar o preto eu ouvia né não dava na chave aqui ele fechava uma zoadinha para destravar também né e essa aqui não fez eu tô sendo que eu não lembrava de memória ruim né e foi mexer agora cadê aí foi que eu me liguei aqui já já converteram de de sistema de vácuo né para travas elétricas igual de a3 ele não é trava elétrica a trava dele é a vácuo e aí pronto o carro ele tá meio doido quando eu peço para travar ele destrava e trava tá doido na moral tá doido tem tem um segredo aqui pra graças a deus não tá perigoso não tá um carro assim que todo mundo rouba eu consigo travar o carro botar o alarme tudo direitinho tá tranquilo mas que o bicho tá doido tá doido de pedra mesmo eu desligo o carro e trava as portas que é o contrário né a configuração do áudio vou explicar vocês como é que é quando vocês abrem a porta dele aqui ele tem duas lâmpadas em que eu limpei hoje né abriu a porta com sem chave ali essa lâmpada essa lâmpada e essa aqui de cortesia de cortesia elas abrem certo das quatro portas e ela tem uma programaçãozinha você deixar aberta aqui elas ficam acesas aí ela esmanece mas esmanece né acho que é esmanecer né aí apaga pronto tudo bem esse aqui não acende essa luz e nem faz nada essa lâmpada aí eu já fiquei encucado por essas lâmpadas estão aí eu olhei não estão queimada porque não tá acendendo né tem um bocado de coisa no carro que eu já conheço porque eu tive a 3 e eu tô estranhando esse aqui porque não faz não funciona algumas coisas que seria pra funcionar no caso essa memória da lâmpada né essa memória talvez ela venha da bomba de vácuo porque essa bomba de vácuo ela tem como se fosse um ela é como se fosse um computadorzinho sabe ela tem uma memória nela que nessa memória tem alguns dados de como funciona esse sistema elétrico e essa bomba de vácuo ela também é responsável pelo alarme original do Aldi pela um esquema dos vidros aí se eu não me engano e pelas lâmpadas de dentro também é um enfim a bomba de vácuo ela não tem só a função de travar o carro ela tem a função de travar o carro e outras configurações aí e aí foi que eu percebi que as lâmpadas não estão ligando agora sim eu tô entendendo porque é que o bicho tá meio meio muito doido sabe mas enfim eu falei para vocês aí eu quero passar o máximo para vocês vai ficar um vídeo grande mas eu quero passar o máximo para vocês para vocês ficarem por dentro aí beleza e depois eu vou fazer alguns vídeos mostrando como isso como aquilo como isso como aquilo e assim sucessivamente aí só para reforçar e também isso aqui ó e não está mais funcionando né que eu vou ver um esquema aqui de isso aqui funciona isso aqui com a bomba vácuo com a bomba original do carro né o sistema vácuo original perceber né que tem uma maçãzinha aqui ó o sistema original dele quando você trava ele trava isso aqui quando você destrava lá na chavinha destrava isso aqui não tá funcionando né mas isso aqui fecha também não corre risco de chegar um gaiata aqui pegar a gasolina não isso aqui também tem uns paranauê aqui para não ocorrer nenhum estresse mas funcionando também tá não certo é de outra forma que eu faço aqui fechar bem enfim eu tirei essa tela aqui e eu pensei no que eu vou fazer vou falar para vocês se eu me arrepender tudo bem faz de novo e se não se arrepender é ótimo fechou ok vem já e aí Obrigado.